Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje vou testar a bateria Radiant, uma bateria que tem 25 disparos, é da ProPiro, tem referência 3F2533 e também YN01, deve durar 30 segundos, tem 2 rastilhos e tem 30mm de calibre. A bateria 25 Shots Crackling Tail to Broken Crown é de categoria F2 e tem 440g de matéria ativa. Deve fazer os efeitos todos iguais, mas deve ser mesmo bem potente. Vamos então lá testá-la e ver como é que isto corre. E aí carago, uou, que power. E o brocado vai dar bonito, muito apetite pessoal. Espetáculo. E aí grande Frackling. Linda, linda, linda. E aí carago. E aí olhem só, que bonita. E aí olhou de reserva agora. Já queimou tudo. Bem pessoal, são efeitos mesmo muito bonitos e muito potentes. Se gostaram do vídeo não se esqueçam de deixar o vosso like. E até ao próximo vídeo. E aí olhem só. Tchau, tchau. 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 Tchau.